Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês 10 frases positivas para inspirar a sua vida, da nossa querida e eterna Louise Hay, que nos mostra como o amor pode curar o mundo. Frase 1. O amor gera curas milagrosas. Amar a mim mesma opera milagres em minha vida. Se não nos amarmos e respeitarmos, seremos incapazes de qualquer amor verdadeiro pelo outro. Frase 2. Hoje ainda será melhor do que ontem. Este deve ser seu pensamento para todos os dias. Acredite, confie em seus planos e a vida será cada vez melhor. Os seus pensamentos irão determinar o tipo de vida que você vai ter. Portanto, tenha pensamentos positivos, de esperança e confie. Se você pensar que as coisas boas lhe acontecerão, isto se tornará realidade. Afinal, nossos pensamentos são como um imã. Se você pensar em coisas boas, atrairá coisas boas. Se você pensar coisas ruins, elas virão rapidamente. A decisão é sua. A escolha é sua. Frase 3. Os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que usamos para pintar o quadro de nossas vidas. A vida sempre nos devolve os sentimentos que trazemos por dentro. Ao desenvolver amor e romance internamente, você estará criando condições para atrair a pessoa certa. Frase 4. Dentro de nós estão as respostas para todas as perguntas que podemos fazer. Você não tem ideia do quanto você é sábio. Frase 5. O amor vem de onde menos se espera, quando não se está procurando por ele. Sair à procura do amor nunca resulta na chegada do parceiro certo. Só cria melancolia e infelicidade. O amor nunca está fora de nós, mas dentro de nós. Frase 6. Sabedoria indígena de pôr as palavras para andar. Em que a pessoa diz claramente o que se pensa. Mas, um detalhe importante. É preciso falar, mas usando as palavras e pensamentos certos. Afinal, se somos o que pensamos, precisamos ter muita atenção com o nosso pensamento. Frase 7. Frase 7. Toda vez que eu medito, eu faço uma visualização para a cura. Eu estou me conectando a pessoas com pensamentos iguais em todo o planeta. Eu irradio o amor e sou profundamente amada pelos outros. Frase 8. Frase 8. O amor gera curas milagrosas. Amar a mim mesmo opera milagres em minha vida. Amar a nós mesmos é algo que realiza milagres em nós mesmos. Frase 9. Frase 9. Penúltima frase. Trabalhe no espelho. Olhe dentro dos seus olhos. Expresse o sentimento crescente do amor que sente por você mesmo. Enquanto você se olha no espelho, se liberte, perdoando-se por tudo. Uma vez ao dia, diga, se olhando no espelho, eu amo você. E última frase. Frase 10. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu, que flui através de mim, cada momento de cada dia. Abro-me a sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência nesse universo. E desta inteligência vem todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência. Sabendo que seja o que for que eu precise saber, é revelado a mim. E que seja o que for que eu precise, vem a mim na hora, no espaço e na sequência certa. E tudo está bem no meu mundo. Caso você queira adquirir os livros do Easy Hey, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajuda-me a continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Um grande abraço, Duda Anacleto. Seja a sua melhor versão. E aí